O que é dieta cetogênica? Eu tiro o carboidrato. Zero, zero. O cara emagrece pra caralho se cortar o carboidrato. Só que deixa eu te falar aqui que eu gosto. Desculpa se tiver noticiência. Mas não perde energia se você tirar o carboidrato? Nunca. Joga aí. Dieta cetogênica e atletas de alta performance. Uma queima de gordura de um... A proporção é quatro vezes mais que o carboidrato. Presta atenção. A gordura é a lenha queimando. O carboidrato é o papel. Se eu te levar na minha casa esse fim de semana, eu vou fazer um churrasco pra você. Vai ter costela, cupim, maminha, picanha. Show? Vou te agradecer pra caralho. Eu posso ir também? Pode também. Presta atenção. Quanto tempo depois você vai querer comer? Calma, segura aí. Certo? Agora, no outro fim de semana, eu chamo vocês pra comer uma macarronada e um pastel. Duas da... O almoço lá em casa foi meio dia e meio. Duas e meia da tarde. Eu tenho certeza que você vai estar com fome. Você vai estar querendo beliscar alguma coisa. O churrascão? Nossa, mano. Pode ser que lá pelas seis e meia da tarde você queira colocar alguma coisa na casa. Mas aí você dorme, né? Você vai na churrascão e na hora do almoço você dorme ali sem comer. Você não vai. Porque a gordura dá energia. Isso é crença. Isso é mito que botaram na sua cabeça. Que precisa do carbo? Pô, mas você vê alto atleta comendo macarrãozinho ali e tal. Não confunda, eu tô falando da população em geral. Atleta de alta performance vai usar carbo, tá tudo certo. O que eu tô falando somos de nós, seres normais. Não tô falando de atleta. Então, gente que tá precisando emagrecer eu vou falar o que eu costumo passar no consultório. Posso? Claro. Você daqui, cara. Aqui não tem poda nem limite. Amei aqui. Não tem, não. Pode derreter. Presta atenção. Amei. Falar em derreter. Obrigado pela água, viu? Dieta cetogênica. Outra coisa. Vai dar um puta de um corte agora, hein? Vamos falar bem bonita essa dieta. Dieta cetogênica. Olha só. Que eu prescrevo muito. Uma coisa. Você saiu. Quem daqui já levanta a mão já saiu do nutricionista com um monte de papel e não fez a dieta? E tá lá na gaveta? É, o Robertinho acho que não porque o Robertinho nunca foi mas eu já saí umas três vezes já. Queimou? Usou pra queimar? Foda-se, velho. Faço. Nutricionista é filho da puta. Não, mas eu sei como é que é porque o Bianco já foi no monte. Então, presta atenção. E se eu te falar, olha só. Eu falo filho da puta não porque ele é mas porque me receitar passar aquilo lá e eu não vou comer. Os meus, eu não saio. A minha orientação, o paciente não sai com papel. e ela faz e tem resultado. Quer saber qual que é? Chama o Merchan. Vai lá no... Não, não, não. Chama o Merchan. Não, vou contar pra você como é que eu faço. Vamos lá. Repete comigo. Carne, queijo, ovo e salada. Fala aí. Carne, queijo, ovo e salada. A vontade. Carne, queijo, ovo e salada. A vontade. Beleza. Legumes acima da terra. Fala aí. Legumes acima da terra. Porque debaixo da terra tem amido. Não pode. A batata, a mandioca, não pode. Legumes acima da terra. Certo? Fruta, tem que ser as que tem gordura. Abacate e coco. Certo? Fruta, abacate e coco. Show de bola. Vamos lá. Castanhas pode à vontade. Tudo que é gordura pode. Castanhas pode à vontade. Sério? Pode derreter na caçanha de caju líquido de boa? Tudo que eu tô falando... Pô, achava que isso tá engordado. Presta atenção. Tudo que eu tô falando é botar gordura. Bebida alcoólica. É porque isso que eu tô te falando é de segunda a sexta. Calma. Não é dieta. Caramba. É estilo de vida. De segunda a sexta. Pode. Carne, queijo, ovo e salada. Legumes acima da terra. As frutas é abacate e coco. Castanhas. Certo? E bebida alcoólica pode. Essas destiladas. De segunda a sexta. Cerveja nem a pau. De segunda a sexta. Nossa, eu tava achando mais bom, cara. Até chegar nessa parte de cera. Tava brincando. Certo? Aí, fim de semana, meu querido. Você vai ter oito oportunidades de dieta. Pra encher o... Pra fazer o que você quiser. Cara, precisa comer carboidrato fudidão nas oito? Aí você seleciona. Tá, eu gosto do macarrão da minha mãe. Come no domingo. Igual café da manhã. Volta a comer um omelete. Mas, ó, sábado de manhã eu vou lá na padaria, vou comer um pãozinho. Come. Entende? Aí na segunda, volta na cetogênica com jejum intermitente. Aí, três vezes na semana. Esse que eu quero deixar aí pra vocês. Faz jejum intermitente segunda, quarta e sexta. Repete pra mim a dieta. Dieta não? Perdoe. Repete pra mim o estilo de vida cetogênico de segunda a sexta. O que que pode? Carne, ovo, salada, queijo. Legumes acima da terra. Que fruta que pode? Coco e abacate. Isso. Pra petiscar durante o dia, você tem que ter as sementes e as castanhas. As castanhas. Você tem que ter. E bebida alcoólica se enrolar. As outras frutas. Não pode. As outras frutas não pode. Tá. Come fim de semana. A bebida deste ladozinho. Acabou. Você anotou aí? No caso assim, nem aquele lance do suco detox, aquele lá, nada. Não, não, não. É cetogênica. Respeita a cetogênica. Qualquer carne. Estela. Qualquer carne. Picanha. Qualquer carne. Torresmin. Qualquer carne. Cetogênica. Ovo salado e queijo. Carne, queijo, ovo salado. Legumes acima da terra. E é praticamente o que eu mais gosto de comer. E fim de semana, como que você quiser, cara. Vai se divertir. Hidratar isso. É importante. Muito líquido. Muito líquido. Cetogênica, você tem que tomar líquido pra caramba. Água o tempo todo. Água o tempo inteiro. Já tinha que fazer isso. Água e água de coco, né? Água de coco. Ah, aí, quando você tira o carboidrato, aí que tava bonito, né? Você tirou o carboidrato, ferrou. Porque aí você descansa o pâncreas. Existe uma doença epidêmica no mundo que chama resistência à insulina. Se eu pedir o seu índice romano, vai estar alto. Se a sua insulina não vai estar alta. Não, eu tô zero, cara. Meus exames tá tudo top. Me dá a sua insulina pra mim ver. Me dá a sua insulina. 100, 90, 90, 90. Não é a glicemia. Aí que você tá o erro. Você tá vendo a doença. Eu tô vendo a saúde. Não é a glicemia. É o índice romano e a insulina. Que os médicos não pedem. Entendeu? Não pede o exame. Que vai mostrar que... Ô, se continuar nessa merda, daqui a 10 anos você tá diabético. Eles não pedem esse exame. Será que eles não pedem? Eu falei pra pedir tudo na última vez. Mas eles não pedem. Pega aí que eu vejo agora. Você tem mais no seu celular. Presta atenção. Então... Eu vou ver. Eu vou ver.